Sempre tem alguém no top 8, normalmente tem sempre alguém. O que chega mais é o T-Dog Joinville, né? T-Dog Joinville eu acho que já fez top 8 em quase tudo desse Top Cow Pop, é nas três temporadas. Vamos ver, eu quero começar, sim. Óbvio. Só faltava estar com o deck errado, não, mas está com o deck certo mesmo. Equipar aqui, mandar um bom jogo para ele. Vamos lá. Cartinha do bem, cartinha da paz, entrando o Guituzinho do bem. Só passar para ele. Então, o cara da equipe dele está liderando, brigando também comigo entre os primeiros do top 8. Olha lá, vai com o Monoite Heroic? Não, meu amigo. Já vai começar a apelar. Fez nada, mas deve ser o Monoite Heroic. Mas pode ser. Com essa carta, deve ser o Monoite Heroic mesmo. Às vezes, poderia ser um W Familiares, mas normalmente com essa carta aí, a realidade realmente é um Monoite Heroic. Ele não deve estar com a Laguna na mão, porque normalmente quando o cara de Monoite Heroic tem a Laguna, é mano a Laguna. Porque a Laguna é uma carta muito forte, principalmente contra o nosso deck, que ele começa a equipar e ela vira um super monstro. E aí ele encaixa alguma coisa com o Life Link, mas normalmente ele não tem essa carta com o Life Link. Não é, ó. Que deck doido é esse? É um Monoite Heroic? É um Monoite... Como é que se chama? Será? Pode ser, viu? Peraí, 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 peraí. Primeiro fazer isso aqui. Foi triste que isso aqui... Vamos tentar matar esse bicho. Porque ele vai atrapalhar o nosso e ele pode ter alguma prote... Se ele tiver uma proteção, ele vai se mostrar agora. Vamos lá. Não, Adriano! Era para ter dado na cara dele, Adriano! Vamos ver se ele tem proteção, porque eu quero tirar isso do meio. Ó, vai proteger, ó. Estou dizendo que tinha proteção? Eu provoquei ele porque eu sabia que ele devia ter proteção. Ele perdeu a proteção aqui. Eu queria que ele gastasse essa proteção, na realidade. A ideia foi essa aí. Esse aqui vai ficar inútil. Se ele não tivesse perdido, né? Calma lá, próximo turno eu faço alguma coisa. Eu não vou me desesperar, não. Porque eu poderia me desesperar e colocar lá com o Fire Blast aí. Antigamente eu faria isso aí. Fire Blast logo me livrava disso aí. Aí bateu com os dois bichos. Aí lá vai proteger ele de novo. Ele vai bater. Ele deve passar. Mas é muito bom saber que ele não está com o Monoite Heroic. Era muito pior. Pode ter certeza. O Monoite Win é muito menos ruim do que o Monoite Heroic. Eu não gostei, não. Ficou com vigilância. E aí ele mata um Gitu meu e não morre. A não ser que ele não tenha mais proteção. Porque se ele tiver proteção... Se ele não tiver proteção, eu comprar uma Land. Eu tenho que comprar uma Land também. Comprar uma Land. Vamos ver. Não comprei uma Land, mas comprei uma coisa que resolve o caso. A não ser que ele tenha proteção de novo, né? Ai, que ódio! Apertei o botão aqui. Não, eu não vou fazer nada. Eu não sei por que ele não bateu, né? Ele não bateu, bateu. Ah, nem me lembro mais. É porque esse bicho tem vigilância. Aí a gente esquece até... Caralho, isso foi foda. Foi foda. Vou dar aqui na cara dele mesmo. Já que eu errei, né? Eu ia dar nele, mas como eu errei... Pelo menos eu diminui a vida dele aqui. Já vai pra 12 de vida. Eu ia tentar dar nele de novo pra ver se ele tinha proteção. Mas era capaz de eu estragar um Burn de novo? Diamante 2, que bom, viu? Tá cedo sim. Tá cedo sim. Agora ele me complicou mais ainda, né? Botando esse bicho aí grande. Mais uma proteção. O bicho dele tá ficando gigante. É tipo um Monoite herói que não tem herói. Ou seja, é uma bosta. Um Monoite herói que não tem herói. Meu Deus. Isso é quase que inútil. Um Monoite herói que não tem herói. É um Monoite Winning. Só que o Monoite Winning não tem esse monte de encantamento. É um negócio totalmente sem skin. É uma coisa doida isso aqui. Digamos assim. É uma coisa doida. Eu tô achando que ele ainda tem uma proteção. Ele tá sempre deixando uma mana aberta pra se proteger. Ah, agora ele fez mais alguma coisa. Próximo turno ele tá ganhando, né? O próximo turno ele tá ganhando. Vamos ver se eu ganho. Batendo com os dois. Vamos lá. Eu não vou nem fazer as contas, não. Eu ganho agora, eu perco. Então, bater com os dois. Ele vai me blocar um. Eu perco um. Bora lá. Ele vai me blocar um. Óbvio, né? Tinha que me blocar. Nove. E ganhei, né? Eu acho que ganhei sim. Vamos ver. Mais um. Ganhei. Na continha. Na continha, viu? Meu Deus. Mas agora, pessoal, pode ter certeza. Ele vai trazer... E olha que eu fiquei discado, né? Isso me atrapalhou. Vamos lá, pro G2. Bora lá. Ele vai trazer encantamento com Life Link. Se ele encaixar esse encantamento com Life Link, normalmente a gente vai estar muito mal. Muito mal mesmo. Tem muita coisa boa contra esse deck, não. Eu vou colocar esse aqui. Vou colocar... Deixa eu ver. Vou fazer o mesmo como se fosse um herói. Apesar de não ser um herói. Aquelas duas cartas ali. Se ele baixar um bicho pequenininho, dá pra matar ainda. Bem que aquele bicho já não era pequenininho. Era um, dois. Pequenininho, quando fala, é resistência um, né? Tipo uma ficha. Resistência um. Herói. É. Eu coloco o Smart também. Eu não sei se esse bicho só tem bicho voador, né? Ele pode ser um deck só de bicho voador. Então, na dúvida, eu não vou colocar a Marte. Que a Marte só mata bicho que vem pelo chão. Só bicho terrestre. Bicho voador, ele não mata, não. E, Kenobi, daqui a pouco eu vou colocar a hashtag do... Do... Sorteio. E diz uma coisa. Tu tem... Tu tem... Responde aí. Vamos ligar ou não? Coisa, viu? Essa mão tá boa, mas precisa de duas land, né? Eu vou ocupar. É arriscado, porque toda vida o mal me trola, né? Mas eu vou tentar. Laguna. Agora não dá pra entender. Não dá pra entender. Por que ele botou aquele bicho se ele tem... Era um herói aqui mesmo. De verdade. Porque, ó. Veio uma na laguna. Agora eu não entendi nada. Agora eu fiquei sem entender. Se ele vier com o encantamento que dá vida, já era. Compramos a land. Compramos a land. Tu já ganhou uma vez qual código, mas não lembra qual. Dá uma olhada qual foi o código que eu mandei pra ti. Eu devo ter falado qual era o código. Porque se tu já tiver ganho de M21 no sorteio, não adianta pra ti mais de M21. Aí nem adianta eu te mandar. Aí eu mandaria pra tu um Distrix Heaven. Heaven. Que tu... Heaven? É Raven. Tu não tem. Com certeza, porque agora que saiu. Tu ganhar no sorteio, né? No teu caso, tu só joga arena. Vamos lá. Não tem mais nada, né? Não tem que fazer mais. Agora se ele já vier com o encantamentozinho que dá vida, aí quebrou a gente. Não veio. Mas às vezes o cara não vem. Eu não me lembro se o encantamento é mais do que isso aí, mas... Pode ser que ele venha só no próximo turno. Ele botar com a land. Não dá pra saber, não. Eu não falei, não. Tu já usou ele, né? Porque se tu não tivesse usado e colocado ele aí, o pessoal pegava. Tem quase ninguém assinar lá, mas se alguém quiser pegar aqui, né? Mas tu já usou, né? Ai, ai. Eu não te falei não lá no coisa. Tá aí o... Eu só falei o... Toma o código. Foi uma coisa assim? Não disse qual era? Porque era bom se eu tivesse dito. É porque normalmente quando eu pego o código, eu apago, sabe? Aí eu não fico mais o código. Então, exatamente. Pra eu saber que eu dei pra alguém, eu apago ele. Então eu não fico com registrado. Código de tal pessoa foi pra tal pessoa. O código era de tal coisa. Não, eu não faço isso. Não tá fácil pra gente não, viu? Ele só tá com um bicho, mas... Que bicho, viu? É logo a laguna. Será que dá pra ganhar ainda? Estacou? Dez. Preciso de mais, mano. Vou colocar isso aqui. Peraí. Quatro. Três. Eu consigo ganhar? Será? Deixa eu ver. Vou bater... Vai ser dois de dano. Mais cinco. Mais cinco. Mais cinco. Dois. Mais cinco. Mais cinco. Mais cinco. Dá pra ganhar. Puta que pariu. Puta que pariu. Errei. Putz grila. Errei. Errei. Caralho. Era pra ter entrado com essa aqui. Caralho. Não vou ter mana o suficiente pra fazer tudo. A não ser que eu compre uma mana. Eu vou tentar ciclar isso aqui pra comprar uma land. Eu preciso exatamente de mais uma coisa pra dar dano. Eu vou ter que... Ah, fica mais... Porrada. Foi o negócio que eu tava conversando contigo. Não, quase toda live eu dou booster de arena, viu? Na próxima... Na última live eu rodei booster de arena. E faz tempo que eu dei pra ti, né? Ele botou uma proteção aqui. Pra eu não conseguir blocar, né? Isso não adianta de nada. Basicamente é isso. Não adianta de nada. Ele tá zicado mil a mil, né? Ele não comprou um negócio aqui da lifelink. Ele só quer bater livre aí. E aí no próximo turno... Ele protege de novo. E bate sem conseguir eu blocar. Vamos lá. Pera aí. Primeiro, pera aí. Ctrl Z. Vamos lá. Deixei até o fim do turno. Fazendo o passe. Pronto. Será que eu vou perder só porque eu errei a land? Tem que vir a land. Tem que vir a land. Se não vir a land eu perdi. Ah! Veio a carta que resolvia. Aff. Que alívio. Que alívio. Veio outra carta que resolvia o problema da gente. Pã. Essa aqui não precisa de mana. Eu só... Sacrifico as lentes. Ai! Não viu a lente, mas veio a carta que resolvia do mesmo jeito. Ainda bem. Ainda bem. Ele foi esse olho gordo, viu? Tem que... Eu acho que esses caras, quem joga com isso aqui, ele tem que equipar a mão. Numa match contra essa, uma nossa, ele tem que equipar a mão tendo a mágica que... E da... Life Link. Se não... Muligue. Muligue. Pra você encontrar a mágica da Life Link. Ele achou que já era suficiente isso aqui. E não era. Victory! Linda, linda, linda. 1x0. Só tem mais três rodadas.